Vamos atuar juntos mais uma vez? As minhas falas são as brancas, as suas são as amarelas. Merda! Roubaram tudo que é meu. Quem foi? Foi você, não foi? Arrumbaram meu armário, levaram joia, dinheiro, tudo! O que você tá falando aí? Metida, invejosa. Olha aqui, eu sou a babaca, idiota! Eu não sou otária!